Oi gente, hoje a nossa receita será de uma deliciosa rabada com vinho. Para a nossa receita de rabada, eu tenho aqui um rabo não muito grande. Então nós vamos começar primeiro a aprender a limpar a rabada. Eu vou tirar toda essa gordura, ó. Essa gordura aqui, eu vou deixar ela mais light, porque a rabada tem muita gordura. Então eu vou ensinar para vocês como é que eu limpo a minha rabada antes de temperar. Vou pegar uma faquinha bem afiadinha. Nós vamos começar assim, ó. Tirando só essa gordura aqui, ó. Para não ficar aquela rabada mergulhada no óleo. Dá até... Nojo, né? De comer, né? Muito oleosa. Então nós vamos limpar bem a nossa rabada antes de temperar. Eu vou deixar temperada de um dia para o outro. Ó, essa gordura aqui. Eu não tiro toda, toda não, viu gente? Eu deixo um pouquinho assim. Eu tiro grande parte da gordura. Mas assim, ó. Esses pouquinhos assim, eu vou deixando, tá? Essa gordura grande aqui, esse sebo aqui, ó. Que é sebo misturado com gordura. Essa eu vou tirar. Ó. Fica uma rabada mais limpinha. Não precisa tirar toda a gordura também, não. Porque aí também ela fica... Essa gordura também, ela dá gosto e também amacia um pouco a carne, né? Ó, não é necessário esse tanto de gordura aqui, ó. Muita gordura, ó. Muita gordura. Sebo também. A gente tem que dar uma limpada na rabada, né? É só pegá-la do açougue e fazê-la direto, não. Tem que dar uma limpada. Ó, tanto de gordura que sai, ó. Olha, gente. Essa peliculazinha que tem aqui na... Tá vendo? Essa película que tem na... Na rabada. Nós vamos tirar também, tá bom? Você pega um pedacinho aqui, uma faquinha bem afiada, ó. Ó. Vai ficar só a carninha, tá vendo? Essa película aqui, ó. Você tira. Ó, ela vai ficar assim. Só a carninha. Depois que a nossa rabada estiver toda limpa, vou colocar numa bacia, vou colocar, vou lavar com vinagre. Vinagre tira a morrinha, dá um gosto mais gostoso na carne, ó. Eu lavei a rabada antes. Aí eu tirei o excesso de gordura, tirei a película, e agora eu tô colocando vinagre. Pode colocar qualquer vinagre. Vinagre de álcool, vinagre branco, vinagre de maçã, vinagre tinto. E agora, eu vou deixar ela aqui. E vou preparar agora o tempero que nós vamos temperar a nossa rabada. Eu vou temperar hoje, e só vou fazer ela amanhã. Vou deixar 24 horas temperada, tá? Pra temperar a nossa rabada, eu vou precisar de vinagre, colorau, cominho em pó, pimenta do reino, alho amassado com sal, que eu já deixo pronto, cebola, e duas folhinhas de louro, porque são pequenos esse louro. Então, agora eu vou mostrar o passo a passo, como eu tempero a minha rabada. Então, vamos começar. Eu vou colocar aqui uma colher de sopa de alho amassado com um pouco de sal. Vou colocar cominho. Gente, eu coloco de olho, ó. Aí você bota aí, eu acho que uma colher de chá. Não coloca muito cominho, porque o cominho é muito forte. Senão, vai ficar com gosto de cominho, sua rabada. Puro cominho. E os temperos têm que ser assim, harmônicos, né? Pimenta do reino. Vou colocar uma colher de chá cheia, duas. colheres de chá de colorau e um pouco de sal. Agora, eu vou misturar isso aqui, ó. Fazer uma massinha. Ó, fiz uma massinha com os temperos. Agora, eu vou colocar o vinagre. O tanto de vinagre, gente, é pra ela dar uma amolecida, ficar assim, ó. Uma pasta mole. E aí, eu vou passar uma a uma. temperar bem, ó. Bisuntar bem. O sal, gente, das carnes, ela tem que estar assim, um pouquinho salgada pra gente fazer. Isso é uma dica. Você dá uma provadinha na carne, ela tem que estar com puxadinha no sal pra ela ficar no... no grau de sal legal, tá? Aí, todas estão bem bisuntadas. Aí, ó. Tá bem preparada. Agora, eu vou colocar a cebola. Aqui tem meia cebola pequena cortada bem picadinha. mete a mão mesmo, gente. O segredo da boa comida é o tempero, o refogado. Vamos colocar o louro. agora, nós vamos colocar num saco plástico e deixar na geladeira por 24 horas pra ela pegar o tempero. Se você quiser, você pode dar também, ó, uma furadinha nela assim, que é pra penetrar bem o o tempero. Pode dar uma furadinha nela. Agora, eu peguei um saquinho plástico. Vou colocar nossa rabada. ó, gente, colocando num saco plástico, ela fica com tempero, ó. Fica toda envolvida no tempero, tá vendo? Então, é melhor toda carne que eu faço, eu sempre coloco assim, num saco plástico. Ó, que aí, ela fica toda envolvida no tempero. Vamos fechar a boca. Ó, e vamos deixar 24 horas marinando. Eu vou colocar num pote de sorvete, que tem muito aqui em casa, pra não ter perigo de vazar na geladeira, tá? Aí, de vez em quando, você vai virando pro tempero e ir pegando nela toda. Depois de 24 horas marinando na geladeira, nós vamos preparar a nossa rabada. Vamos colocar 3 colheres de sopa de azeite numa panela grande, espaçosa, para fritar bem a rabada, pra que ela fique toda dourada. Quando o azeite estiver bem quente, nós vamos colocar a rabada para refogar. Esse caldinho da marinada, nós vamos acrescentar depois. Mexa de vez em quando, para que todos os pedaços fiquem bem selados. Eu vou acrescentar uma colher de sopa de açúcar. Isso vai deixar ela bem douradinha. Enquanto a nossa rabada está dourando, selando, eu vou ferver 3 xícaras de água com 2 caldos de carne. Depois que a carne secar a água e estiver fritando, eu joguei meia cebola picada, meia cebola média picada. Vou jogar aqui umas 3 colheres de sopa mais ou menos de coentro e salsinha. Quer dizer, coentro e cebolinha. agora eu vou acrescentar uma colher de sopa cheia de extrato de tomate. Agora eu vou acrescentar meia xícara de vinho tinto seco. Agora que o vinho já evaporou um pouco, eu vou acrescentar o caldo de carne, 2 caldos de carne com 3 xícaras de água. Aí vocês acertem o ponto do sal, tá? E agora eu vou transferir para uma panela de pressão de 45 a 50 minutos. Olha, eu já transferi a rabada aqui para panela de pressão. Vamos colocar aquele molho todo. Ó, vê que o fundo da panela ficou limpinho, tá? Eu vou deixar aqui por 45 minutos, de 45 a 50. Vamos ver, se o rabo for rabo velho, vai demorar, mas se for um rabinho novo, vai cozinhar rápido, tá? depois de 50 minutos na pressão, a nossa rabada ficou pronta. Eu acrescentei alho poró e mais um pouquinho de coentro e vou servir com arroz, purê de batata e salada de agrião. se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas receitas e ajude o meu canal compartilhando. Beijo, tchau, beijo, tchau, até a próxima!